Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós deveríamos estar celebrando a solenidade da Assunção da Toda Santa Mãe de Deus aos céus, por ser dia 15 de agosto, mas essa festa é transferida para o domingo seguinte aqui no Brasil para que os céus tenham a oportunidade de celebrá-la com toda a solenidade. No Evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior do Reino dos Céus e Jesus responde, é aquele que é humilde e aquele que é pequenino. Ora, neste ano mariano, exatamente no 15 de agosto, esse Evangelho nos inspira exatamente a olharmos para o fato de que a Virgem Maria, esta é a maior no Reino dos Céus. Ou seja, é claro, nós estamos aqui falando das criaturas, por quê? Porque o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, este é o maior de todos no Reino dos Céus, mas Ele é uma pessoa divina e nós não podemos dizer propriamente que Jesus é uma criatura, embora o seu corpo pessoal não tenham sido criados, mas nós podemos sim dizer que a Virgem Maria de todas as criaturas é aquela que foi exaltada, mas por que é que ela foi exaltada? Bom, quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado, esta é a lei espiritual. Nós precisamos entender isto, que quanto mais nós nos rebaixarmos diante de Deus, quanto mais nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, mais nós estaremos realizando aquilo que é a nossa vocação e o caminho para o céu, ou seja, o caminho para o alto, ele é aparentemente contraditório, mas ele é para baixo, ou seja, é nos humilhando, é nos rebaixando, mas nos rebaixando como? Nos rebaixando por quê? Bom, existem duas humildades, uma humildade que é simplesmente o reconhecimento da nossa miséria enquanto criaturas, humildade que, digamos assim, está nos colocando debaixo de uma luz de laboratório que, com uma espécie de raio-x, examina o nosso ser e diz quem nós somos, nós somos nada, nós somos nada diante de Deus, essa humildade é verdadeira, mas essa luz é fria, existe uma outra luz na humildade também, é quando nós olhamos para a humildade de Jesus e nós vemos que que Ele, Deus, Deus soberano, Criador do céu e da terra, por amor a nós se humilhou e se ele foi e se escondeu e se humilhou e se rebaixou, nós todos então nos sentimos atraídos por esta luz, que é uma luz quente, uma luz que aquece, uma luz cheia de amor, Ele se rebaixou, eu posso me rebaixar por Ele, posso me humilhar por Ele e certamente esta foi a maior humildade da Virgem Maria, no cântico do Magnífica Teladiz, Deus olhou para a humildade de sua serva e a grande humildade de Maria foi a humildade do amor a Jesus, do amor de se rebaixar com Ele, do amor da vida de Nazaré, do amor de estar escondida com Ele. Sim, Deus se humilhou por nós, o nosso gosto e a nossa alegria em nos humilharmos por Ele. Por isso, enquanto os discípulos brigam pelos primeiros lugares para alcançar um lugar de glória no Reino dos Céus, Jesus então lhes responde quem é o maior no Reino dos Céus, é aquele que se rebaixou, aquele que se humilhou, aquele que se fez pequenino. Jesus não disse, não pronunciou o nome de quem é a maior no Reino dos Céus e, no entanto, nós sabemos quem ela é, este modelo de humildade. Exatamente aqui, Maria é o antípoda de Lúcifer, Lúcifer que foi criado tão grande por se exaltar, foi rebaixado e precipitado no fundo do inferno. Maria, por ser tão pequena e humilde, foi exaltada e hoje está na glória do céu, muito acima de todos os anjos, numa realidade muito próxima, digamos assim, ao seu Filho Jesus no céu e por isso, olhando para a humildade dessa mulher hoje, exaltada na Assunção, nós queremos pedir a esta Virgem da Glória que nos ensine o caminho da humildade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.